Já jogou o First Descendant? Não. Cara, esse jogo, ele é um jogo de serviço, tá? Já vou avisando, ele é um jogo de serviço, então... Micro transação pesadíssima nele. Ele tá disponível pra todas as plataformas, eu joguei ele no PS5, né? Mas não dá problema no PC aí, PS4. Cara, de início, tá? Foi bem sofrível jogar ele, porque ele tava cheio de problema. Ele vem com três modos de jogo. Modo fidelidade, modo gráfico e um balanceado. Só funcionou pra mim no modo fidelidade, porque foi o que manteve os FPS. Nos outros, o jogo crachava. O FPS baixo durante as treta ali que você ia atirando nos bichos. Cara, enfim, foi só coisa ruim. Já veio, dependendo da data que você tá assistindo esse vídeo, Já veio os fixos pra isso, já tá funcionando tranquilamente. Inclusive, dá pra jogar com o Ray Tracer, ele tem a opção lá. Rodou tranquilo, tá funcionando. Na live, eu não lembro qual opção que eu joguei. Mas vocês vão ver aí no vídeo. Joguei ele bastante, tá? Eu recomendo, porque, cara, jogo de graça vocês tem que testar, né? Pra ter opinião. Então, vocês joguem aí, testem. Corre aqui depois pro canal. Através dos comentários, né? Dos likes, eu vou saber aí como é que vocês estão gostando do conteúdo do vídeo. E o que acharam do jogo, claro, né? Então, bora playar, tá? Não se esquece, deixa o likezinho. Se inscreve, que é importante aqui pro canal. E é isso, cara. Vamos jogar, né? Vamos jogar. Bora? Bora? Bora! Vou testar o joguinho primeiro, Vini. Pô, relaxa aí, pô. Calma aí, calma aí. Mas eu já assisti os vídeos, né? Ó. Ele é online, Troll. Ele é online, multiplayer online. Até que eles não conseguem mais. Então eles encontram a paz. Descender. 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 Eles foram giftados os poderes esquecidos dos Ancestores. Finalmente, eles conseguem lutar com novos fortes. Mas outra threat surgiu. Carrel, o novo líder dos Valkus. Os seus ambições escutadas estão conduzindo os dois mundos para a brinca do colapso. Nós temos que lutar de volta. Com o poder do Ancestor, nos abençoados. Descender. Você me ouve? Não consigo. Eu estou esperando por você. Eu sou escolhido. Nós somos os primeiros descendentes, cara. Albion. Albion. Um MMO online. Segundo o investigador do CORE, o Ironheart está nas ruínas. O assinamento é simples. O BUNNY vai coletá-lo. A gente vai jogar... Acho que eu vou jogar o tutorial de novo, né? Então, quem vai pegar o save, não? Ó, daí temos as classes, isso eu lembro. Aqui a gente escolhe as classes. E a gente vai ser guiado pela BUNNY lá, né? A coelhinha. Ela que vai guiando o Tutoras. Tá vendo o Reaper? Eu assisti o Joy ali. De manhã. Ó, vi essa. Eu não lembro qual que eu joguei. Um debuffer que usa livramento... Livramento não, né? Livremente o frio. Ah, tá aí. A mina é de gelo. É a Aurora. É a Aurora aí, ó. Do predecessor. Ó, isso aqui tinha que ter no predecessor, Troll. Esse tutorial aqui, ó. Pra cada personagem. Você selecionar a kill. Aparecer o videozinho. Aqui, a skill. Aparecer o que faz. E ali no quadradinho dizer ali os bagulhos, tá ligado? Os caras não sabem fazer jogo lá, mano. Tem que ensinar tudo, né? Tinha que ter isso aqui, ó. Esses menus interativos, tá ligado? Porque a galera não para pra ler as coisas. Tem que ter assim, ó. Você põe na skill. Ali, ó. Ó lá. Aparece, tá ligado? E ali embaixo, ali, ó. Ativa o estado, rota gélida. E quando você estiver no estado, parará, periga. Cara, pô. Complicado esse cara não faz. Cara, é igual a Aurora mesmo, hein? Ó. Calma. Cara, eu não lembro o que eu joguei. Eu acho que eu joguei com esse brother aqui. Eu vou ir. Ele é o quê? Eu só preciso de botar todo mundo, excepto Bunny, certo? Ele é mais tipo um assalto mesmo, né? Nossa, granada. Hypercharge. Queimadura. É tipo um Twin Blast aí, pô. Ó, granada que chupa todo mundo. O bracinho mecânico. Habilidade passiva. Por um Tris. Depois, surpresando, os fatais ganham por um Tris. Enquanto por um Tris, estiver... Deixa o causa de delay. Incalibur. Payment has been... Ixi. Olha, eu não vou gastar nada mesmo. Isso aqui deve ser o tanque, né? Deixa ele para mim. Defenda o meu forte. É, ó. Isso aqui tem shield. Olha o escudinho aí, ó. Ó. Pulinho. Pá. Evento iminente. Ah, vamos com esse brother aqui, né? Do BTS aí, BTS. Eu vou. Eu só preciso de botar todo mundo, excepto Bunny, certo? Vai. Toma. Eu lembro que no beta eu tinha ganhado umas skinsinha da hora, hein? Será que eu vou ter elas aqui? Não sei se eu vou ter elas aqui, mano. É, tinha que ter, né, troll? Pra galera aprender melhor, mano. O gráfico do jogo é bonito, mano. Ele tem Ray Trace, se não me engano, mesmo no console. Espera para mim! Ó. Não tem o Ironheart naquela parte, também. E esse é o único lugar que resta. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. O arquiteto ruins. É, tem que levar muitos soldados para encontrar essa cidade. Por favor, deixa o Ironheart aqui em algum lugar. Eu espero que ele aqui, Bunny. Eu gostaria de dar Alvian algumas coisas boas. Finding o Ironheart é importante, mas também é o retribir. Os Vulcás também têm suas sights set em esses ruins. Ah, não se preocupa com isso, Alpha. Compreens com eu, os Vulcás são tão lento como as turtas. Eu vou te dar um qualquer pessoa que vem, Bunny. Ah, é bom saber que você tem a minha volta. Então, você sabe o que parece o coração? Nossa, sensibilidade aqui. Não, não sei quando nós vamos ver. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma aí. Calma aí. Calma aí que essa sensibilidade aqui não dá. Microfone? Não tem microfone. Calma aí, calma aí. Velocidade do cursor, vamos aumentar um pouquinho. 20, 20. Sensibilidade. Calma aí. Ah, tem a da mira e tem a da movimentação da câmera, né? Tem Dead Zone também? Deixa eu ver. Não. Só aqui mesmo. Vou aumentar aqui pra... Eu não sei o quanto aumenta, né? Vou botar um 69, 69. Tá. Vou botar a da mira, vou aumentar um pouquinho. Por que pra cima tá menos do que pro lado? Poxa, calma aí. Cara, ele demorou muito pra mexer. Não tem como mexer mais rápido, não? Ah, eu consigo mexer, não tiro os banguinhos aqui. Calma aí. 69, 69. Não tá duro ainda, cara. Ainda tá duro. Calma aí, calma aí. Metei logo 90, já. Puxa. Pô, mas é muito lento. Ué. Será que eu tô mexendo no lugar errado? Não pode ser. Calma aí. Velocidade do cursor. Vibration. Não, não quero gatilho adaptável, não. Sai fora. Cara, eu tô mexendo na sense, mas não tá, né? Aqui é a mira. O cara tá no máximo. É impossível não ter mais... O bagulho mais rápido. Olha isso aqui, pra eu me virar. Meu Jesus. O que é que temos aqui na calibração? O que é que temos aqui na calibração? Campo de visão. Tá 90, geralmente é o que eu uso. Câmera urbana? Usei a câmera específica ou a internet. Ah, tá. Experiência de jogo. Multiplataforma, né? Que é o crossplay. Bate-papo. Gráficos. O que é que temos aqui? Olha, tem frame generation. O ray tracing tá desligado. O ray tracing imita o movimento. Por que eu não posso ligar? Ah, eu acho que é antes de começar o jogo, né? Eu acho que é antes de começar o jogo. Só que eu posso mudar. Bom, mas agora o controle aqui. Avacalharon, né? O cara não dá pra aumentar a sense, mano. Tá muito errado isso aqui. Muito lento. Bom, vamos assim mesmo, né? Fazer o quê? Eu lembro que o gráfico era maneiro, mano. Eu vou pegar o lead. O Beto já era bem massa. Parece bom. Uou! O que é o diabo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é isso? Resulta a operação. Nosso caminho foi cortado. Temos melhor encontrar um caminho ao redor. Fique cuidado, bony. Algo não está certo. Caramba, são os bolos. O que? Eu vou me ajudar. Não tem necessidade. Eu vou pegar ele fora. Ah, estou com outras armas ali, agora que eu vi. Como é que eu troco de arma? Eu também. Mas, depois de novo, eu sou eu. Não tem necessidade de pegar. Vamos, vamos continuar. Vamos continuar, vamos continuar. Uau, o que é isso? Hum, não tem caminho. Esse é o único lugar que está aqui. Tem alguma coisa aqui. É o Ironheart! É o Ironheart! Então, esse é o Ironheart. Nós podemos abrir a porta dimensão com isso, certo? E quando nós temos todas as três, nós podemos parar o Colossi e o Volgus? Que incrível é isso? Mas, algo que você sente estranho para você? Já vai meter os bedulhos, né? Parece que o Ironheart está me chamando. Espera! Espera! O que é isso? Espera! Espera! O que é isso? Espera! Agora temos o Grapple. Toma! A jogabilidade é muito boa. É bem fluida a parada, mano. alguém dinâmico Deixe-se. Agora a senso está rapidinho até, não estou entendendo antes, estava muito travado. Quase que eu caí, ele não. Parece o cenário do tutorial do Control, que você vai aprender as paradas lá, um cenário maluca assim, com cubos. Estou esperando por você desde o início. Eu sou o seu guido. Eu fui criado para guiar os descendentes ao Ironheart. Essa é a connexion procedura, descendente, iniciando o processo para acessar sua consciência. Nós ambos precisamos do Ironheart. Eu posso ajudar a humanidade, descendente. O que aconteceu? O que aconteceu? Quem foi isso? Buny, você viu o guido também? Sim, eu vi. Me levou para um lugar estranho. Espere, é a Volgas. Eles encontram o caminho aqui. Em a ver. Vamos sair daqui. Corre! Eu sério, não tenho ideia do que está acontecendo. Ooppos puro, estou me alcançando fora. Você tem que ficar vivo, temos muita coisa que se conversa... Eu tenho uma coisa que o pessoal por falar. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, obrigado A CIDADE NO BRASIL Derrote os vulgos que estão se aproximando A CIDADE NO BRASIL 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 AGREEM Ok Ele está lá no Brasil A CIDADE NO BRASIL Onde você está? A CIDADE NO BRASIL É CIDADE NO BRASIL IMPORTANT DO BRASIL É CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O jogo é bonito, para um free to play? Olha o homem aí! Tomou um pau já! E pegou pela orelha. Ele roubou o negócio lá, o Coração Ferro. Minha energia está protegida! E report, qual é a situação? A Coração Ferro. Eu vou causar algum tipo de anomalha. Andarei do sepulcro. Eu vou causar algum tipo de anomalha. Eu vou causar algum tipo de anomalha. Você quer um pedaço de mim? Eu vou causar algum tipo de anomalha. 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 Eu queria fazer o que o tutorial mostrou ali, mas não estava dando não. Eu vou causar algum tipo de anomalha. 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 Agora está bugando. Agora está bugando. Find a comunicação com o líder neste edifício. Uma vez que tenha jogado, podemos usar o último dos restos de comunicação. Não tem progresso salvo. Esse é o problema de um jogo online, né? Você cai no meio da missão? Já era. Protegue o repete até que seja reativado completamente. O som está bugado de novo, mano. Não tem progresso. Não tem progresso. Não tem progresso. Tão progresso. O que é isso? Tá bom o cara subiu O áudio tá bugando por causa da placa Deixa eu ver aqui Isso aqui gangster Outro rifle aqui Cara, você vê que rifle eu nem tô usando né Queria ver como é que eu consigo comparar Ah tá, dá pra selecionar daí Nossa, aqui dá muito mais dano 528 528 Acho que dá mais dano Tá, eu não tenho visões almas pra essa... Tá, eu não tenho módulos Eu quero o módulo do boneco É, vai ter que desbloquear ela de novo no momento Deixa eu ver aqui É, vai ter que desbloquear ela de novo Infelizmente Ah, os módulos eu consigo usar um pra cada arma ou um... Para todas as armas Para todas as armas Ué, me salvou Não é possível equipar Mas o lote é roxinho né Não vai, é azul Ué É específico né É específico né Esse aqui sobre módulo É um uso diferente né Salvou? Acho que salvou né Cara, esse aqui é muito Destiny mano Esse aqui é muito cópia do Destiny Vamos botar esse aqui Que ele me dá mais coisa mano Aqui eu não tenho nada ainda É isso Olha os emotes Não dá para ter preview dos emotes? Ah, e é memes hein Tem dancinha? Deixa eu ver Coração Aceno Palmas Palmas com alegria Meu Jesus Sui Sui Viu que a música do trailer É a mesma música do trailer do Paragon Desse jogo aqui eles usaram a música Acho que é M83 o nome da banda E aí gostou do vídeo gostou do conteúdo Tá conhecendo o canal agora Se inscreve tá pra não perder os próximos vídeos E deixa o likezinho enfim comenta né Vocês podem me sugerir jogo Vocês podem me criticar fica vontade de elogiar também é claro né E convido vocês diariamente a partir das 18 Lá na Twitch pra participar porque Os vídeos que estão aqui são praticamente as lives Que eu tiro de lá então se você participa na live Você vai tá aparecendo aqui no vídeo né Então é interessante cara Se quer aparecer no vídeo aí ó Aproveita vai lá pra live Então é isso Vou fazer agora o nosso enigma aí De que jogo é esse Eu vou mostrar uma print Comentem aí que jogo vocês acham que é Que nem vai aparecer no próximo vídeo Comentário de vocês Beleza? Comentário de vocês Obrigado.